This is Enfield, dia bom em Liverpool com tempo perfeito para o futebol. Eu sou Thiago Leifert na narração, tenho Caio Ribeiro nos comentários mais uma vez. Hoje tem Liverpool contra Real Madrid. Que me perdoem os goleiros, mas a gente sempre quer ver gol aqui no FIFA. A torcida é sempre por um placar elástico. Casemiro, foi bem no desarme para ficar com ela. Confira na sua tela o time do Liverpool. Eles vão jogar no 4-5 ofensivo, é um 4-2-3-1 na prática. Um esquema que tem seus riscos, né Caio? Tem sim, Thiago. Se a segunda linha de meio campo esquecer que precisa marcar também, aí não dá certo. Os três jogadores dali não podem pensar que são atacantes. E o cruzamento já ficou no meio do caminho. Tá aí o time galáctico do Real Madrid para hoje. 4-3-3 com o falso 9, é o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, você gosta? Gosto. Principalmente quando esse falso 9 consegue partir para cima, quando recebe a bola fora da área. Que boa jogada, vai desempatar o jogo. Gol! Ele coloca o time na frente no placar. Com esse gol a situação melhora muito, mas ainda não dá para cochilar. Ele deixou o marcador para trás antes de meter para dentro do gol. Arriscou uma jogada individual e foi muito feliz. Bola em jogo e o Real Madrid está na frente no placar. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Que linda enfiada de bola. Ótimo! Mandou na segunda trave. E está dentro da caixinha de novo! Gol! E no replay para vocês, o goleiro. Cadê o goleiro, rapaz? Gol estava aberto. Gol de oportunista. Realmente seria muito mais difícil errado que colocar essa bola para dentro. O goleiro fez o que pôde no primeiro lance. Mas no rebote, aí não tinha o que fazer. Mas no rebote, aí não tinha o que fazer. E aí